No início da tarde de ontem, um incêndio danificou parte do antigo prédio do 3º Distrito da Polícia Civil em Aracatuba. A gente tem as imagens deste incêndio, o fogo atingiu o telhado e pelo menos 5 salas do imóvel destruindo móveis e papéis que estavam arquivados no local, apesar do 3º Distrito não ficar mais neste local. As equipes do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas que se espalharam rapidamente. O fogo teria começado depois que um jovem entrou no prédio para consumir drogas, mas a polícia ainda investiga o que teria motivado o incêndio. O prédio do 3º DP fica localizado no cruzamento da Avenida Ibirapuera com a rua José Caetano Ruas. Ele está desativado há quase dois anos.